Deu problema sério. O que foi? Depois? Depois que eu me operei em São Paulo, faz um ano. Sim. Já fez um ano. Até hoje nunca me deu problema sério. Dizendo o meu não. É por conta do acompanhamento médico que você tem na Estar Bem. Esse acompanhamento que eu faço na Estar Bem para o vovô Anésio mantém você muito bem, entendeu? A gente tem médico toda hora, todo momento. Olha aí, eu vou falar, viu? Já faz um ano que eu estou comendo. A gente fez uma excelente cirurgia e o acompanhamento da Estar Bem é maravilhoso. Você caiu, ó. Você teve sorte, você teve muita sorte de cair nas mãos de pessoas do bem. Pessoas do bem.